Em 2013, a TV Lafayette e a equipe Telemilênio vão apresentar novas séries. Galera de Minas, vocês como sempre super queridos. Eu mando um beijo enorme pra vocês que curtem, que estão sempre gostando do que a gente faz, estão sempre curtindo muito. E é isso, um grande beijo, grande beijo. Continuem com a gente, que a gente ama vocês. Espero que vocês gostem muito. Eu particularmente estou ansiosíssima pra ver o resultado do pessoal e como eles vão reagir. E de coração, espero que vocês gostem. Beijão. Queria agradecer o carinho de todo mundo aí que sempre assiste, compartilha, participando. Mandar um beijo grande. Desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo pra toda a galera de Minas aí da TV Lafayette. Pessoal de Minas, pessoal, eu fui aí e não achei nenhum queijo. Eu acho que é mentira esse negócio do queijo. Mas então, um beijo pras meninas, um abraço pros meninos. Divirtam-se com a série, a gente fez com muito carinho, né, Vitor? Espero que vocês gostem. Feliz Natal pra vocês, muita paz, muito amor, muito carinho. Eu acompanho vocês, entendeu? Sei as séries que estão passando, sei a resposta de vocês, porque vocês participam. Isso é muito bacana em Minas, então vocês têm que se sentir especiais pra gente, assim como a gente se sente especial pra vocês, tá bom? A gente tá sempre produzindo as coisas, a gente sempre pensa em vocês muito na hora de produzir algum conteúdo. A gente tenta aplicar a realidade de vocês, a situação de vocês. É tudo muito legal. Minas, um beijo pra vocês. Eu desejo um Feliz Ano Novo pra vocês, que Deus abençoe vocês. E que ano que vem a gente fique junto de novo na telinha. E que venham muitas coisas por aí. E que vem a gente ficar com muito carinho.